Olá, Votorantim, eu sou o Delegado Pupim e esse é o programa Justiça Cidadã. É um programa que está ao ar aqui há mais de três anos, hein? Com muito orgulho estou aqui conversando com vocês, interagindo junto à sociedade de Votorantim. Que alegria que é estar aqui nos estúdios da TV Votorantim. Hoje, que é dia 7 de maio de 2013, faltam 238 dias para encerrar o dia, para encerrar o ano ali, não o dia, né? O dia está acabando. O Justiça Cidadã traz a você questões sobre cidadania, sociedade e justiça. Todas as terças-feiras, 8 horas da noite, hoje um pouquinho atrasado, né? Mas tem aqui, você tem um espaço aberto, um canal direto para esclarecer as suas dúvidas sobre o assunto jurídico de uma forma simples, prática e objetiva. Quero aproveitar para mandar uns abraços aos internautas que estão nos acompanhando através do site da TV. TV Votorantim.com.br Ou através do site do programa tvjustiçacidadã.com.br Aí, Carlos André, rapidíssimo, colocou aí o site do programa, aliás. Inclusive, você pode fazer o seu boletim de ocorrência eletrônico, pesquisa de multa, pesquisa de pontuação da CNH e fazer até o seu atestado de antecedentes criminais. Acesse tvjustiçacidadã.com.br E hoje, dia 7 de maio, é dia do médico oftalmologista e dia também do silêncio, né? Quanto é importante momento de reflexão para que você possa aí pensar, repensar como foi o seu dia, né? Quantos amigos que você fez esse dia, também quantos inimigos que você fez. Então, por isso que é importante a gente ter esse momento de reflexão e saber que nós estamos nesse mundo com um objetivo, com uma missão. E a missão é de fazer o bem. Hoje, né? Pelo menos dia 7 de maio de 1919, nasceu Eva Perón. Ela que foi esposa do presidente da Argentina. E faleceu no dia 7 de maio de 1888. Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro. E o nosso entrevistado já se encontra aqui nos estúdios da TV Votorantim. Já esteve no Justiça Cidadã, uma outra oportunidade, e com muita alegria. Sibeli Freitas solicitando, pedindo, implorando aqui para que ele viesse aqui conversar com nossos amigos, com as nossas amigas. E ele sim, ele reservou um espaço na sua agenda. E está aqui hoje conosco, ele que é o presidente da Câmara de Votorantim. Quero receber o meu amigo, vereador e presidente da Câmara, Hebre de Almeida Martins. Muito obrigado, presidente, por aceitar mais uma vez o convite do Justiça Cidadã. Saiba que a sua presença muito nos honra. Doutor Pupim, boa noite a todos que nos assistem. Para mim é uma alegria, uma honra estar aqui pela segunda vez. Alegria é nossa, presidente Heber. E fiquei muito contente, fiquei muito contente em vê-lo não só reeleito, mas assumindo um cargo de extrema importância, o Poder Legislativo. Um poder que eu tenho certeza, e é bom que você fale isso novamente aos nossos amigos, às nossas amigas, que o Poder Legislativo não apenas homologa o que o prefeito envia. Não é isso, vereador? É, na verdade, doutor Pupim, não é para ser, né? Só bater aquele carimbo lá, há uma discussão, né? Sim, nós temos que ter essa independência mesmo harmoniosa, né? Tanto o Poder Legislativo, Executivo e Judiciário, tem esses poderes, são independentes, mas harmoniosos. E nós estamos vendo que nós, a nível de Legislativo, nós temos dado um grande passo dessa independência. E isso é importante, é sadio para a cidade, e isso vem trazendo resultados positivos para a nossa população. Então, eu acho que o Votorantim está num momento muito bom, né? Tem uma Câmara boa, uma Câmara forte, uma Câmara atuante, que se preocupa com a direção que a cidade está tomando, porque, mesmo porque Sorocaba e Votorantim são cidades conurbadas, né? Votorantim está crescendo, não só por osmose, sim, porque também é uma cidade com que está aumentando o número de comércio. Nós estamos, o Shopping Iguatemi, vindo agora, né? Que foi uma conquista aí, não foi deste ano que foi essa conquista, né, vereador? Foi uma conquista de anos já, né? Exatamente. O Votorantim está crescendo a passos largos. E nós temos pensado muito nessa questão desse crescimento, dessa evolução. Cada dia é uma coisa nova, né? Principalmente do governo passado, todos os dias nós tínhamos novidades. Então, era também uma preocupação, até por questões de planejamento da cidade. A cidade hoje, doutor Pupim, para quem até não sabe, ela não era para ter a quantidade de pessoas que tem hoje, acima hoje, podemos dizer, de 110 mil pessoas. Então, foi difícil até de planejar. A cidade, ela cresceu tanto que hoje até falta, posso dizer, que falta planejamento. Eu diria que hoje, nós éramos para ter aí a média de umas 80 mil pessoas, né? E no fim, hoje nós já estamos com 110 mil pessoas. Tem muitos problemas, tem muita coisa que precisa ser resolvida, mas nós temos que ter um pouco de atenção maior, um planejamento maior para a cidade. Exatamente, essa linha que você coloca com muita propriedade, vereador Heber, é crescer com qualidade. A gente não pode tomar, fazer o que fez a cidade de Campinas. Você que está em casa aí, sabe do que eu estou falando. Campinas é uma tremenda, uma cidade, ou seja, com mais de um milhão e meio de habitância, creio que chegando até dois milhões, mas também aumentaram e muito os problemas. Então, eu acho que Votorantim tem que ter, sim, um plano diretor, como você colocou, com bastante propriedade. E quando a gente fala em crescimento, crescem também os problemas. Por exemplo, Sorocaba. Sorocaba ali, no decorrer deste ano, foi noticiado na mídia, a Avenida Ulisses Guimarães, uma avenida famosa ali, que corta o Parque das Laranjeiras, que sai lá da Avenida Tavuvu e vai para o emitido passo, ou seja, um condomínio fechado. O número de adolescentes infratores envolvidos com entorpecentes. Eu acho que isso daí deve, sim, ser uma preocupação do poder público municipal. Nós temos que ter políticas, sim, de segurança pública. Políticas por quem? Pelo município. E como que anda aqui no nosso município isso daí? Porque isso é o mal do adolescente. E da droga é um mal mundial, não é um mal de Sorocaba, não é um mal de Votorantim. Queria saber no aspecto da nossa cidade. Olha, doutor Pupin, eu diria que nós, a nível de Votorantim, até triste essa notícia, mas com todos os esforços que a gente tem visto os nossos nobres vereadores trabalhando em cima disso daí, nós temos acompanhado famílias sendo dilaceradas pelo seu próprio filho, podemos dizer assim, entre outros amigos, mas nós saímos muito pouco do zero. Nós estamos aí, eu diria que quase que nós não saímos do zero. Nós precisamos de muita política pública, precisamos de uma atenção muito grande da união dos poderes na cidade, de uma discussão maior entre as entidades, as entidades religiosas. Nós temos que fazer essa discussão com eles para que nós possamos avançar. Hoje, se você disser para mim, aonde que eu posso internar o seu filho, eu não saberia dizer, porque as clínicas estão lotadas, está uma dificuldade para você encontrar vagas, são caríssimos, hoje eles acharam meio de ganhar dinheiro em cima de clínicas, de recuperação, e nós não temos. Nós nem fizemos essa discussão com internação compulsória, porque nós também não temos leitos para essa finalidade. Veja a dificuldade que nós temos para administrar esse caso. Vêm aí as leis de cima para baixo e nós não temos como superá-lo. Temos que avançar sim, e bastante e rápido. Eu acredito que uma parceria entre o Poder Executivo, principalmente, tem que avançar bastante, porque hoje é uma grande dificuldade você ver, e uma tristeza, podemos colocar assim, você ver essa juventude perdida, e poucas políticas públicas nós temos visto para que tente amenizar, que acabar a gente sabe que é difícil. E olha que o Estatuto da Criança e do Adolescente, vereador Eber, diz com muita clareza que criança e adolescente é prioridade absoluta, ou seja, não só em casa, na família, como também deve ser por parte do poder público. Então, quando o legislador, aquele que fez a lei, fala em prioridade, é uma coisa, mas ele fez questão de inserir ainda o absoluta, prioridade absoluta, ou seja, que está acima de qualquer outra coisa. Por quê? Porque sabe que criança e adolescente, sim, deve estar em primeiro lugar. Agora, o que acontece? Que se não tiver o município, política pública, de segurança pública, pensando no termo droga, isso daí é uma bola de neve que vai crescendo, e infelizmente vai deteriorando, vai corroendo, ou seja, não só aquele jovem, como toda a família, vai destruindo aí vários lares. É muito triste isso aí. É triste, doutor Pupim, porque eu tenho acompanhado esses dias mesmo, eu vi um jovem, até a mãe dele parou, e eu presenciei um jovem carregando o fogão da casa nas costas, nas costas, para poder trocar, na boca, que a gente pode dizer assim, na boca de fumo ali, para poder sustentar seu vício. E o marido andando com o avô, melhor dizendo, andando com uma faca na cintura, porque a qualquer momento o neto poderia agredir, ela tem uma lojinha, tudo que entrava na loja tinha que dar para o neto, para ele consumir droga, cadeado na casa inteira, como que vive uma pessoa dessa? Então, nós temos que aproximar o poder público, tem que aproximar um pouco mais dessas famílias, é difícil, claro que é difícil, mas nós temos aí... Tem que discutir. Tem que discutir esse assunto. Todas as entidades da cidade têm que começar a se programar, principalmente em cima do tráfico de droga, em cima do usuário de droga, porque só a polícia, ela não dá conta. É, eu posso dizer isso aí, Heber, com quase 25 anos como delegado de polícia, e eu digo com muita tranquilidade, a justiça e a polícia não vão resolver o problema de adolescente, usuário de entorpecentes. Quem vai resolver são as medidas preventivas, e aí que entra o poder público, entra a sociedade civil organizada, por isso que nós, que eu peço, para que todos aí, meu amigo, minha amiga que está em casa, procure o seu vereador, procure o secretário, procure o prefeito, vamos discutir, prefeito, vamos discutir, vamos colocar na mesa isso daí, qual será o melhor caminho. Porque se não houver discussão, aí sim, o Ministério Público, através da Promotoria da Infância e Juventude, vai determinar que exista essa discussão. E a gente vê, com muita tristeza também, porque aqui nós entrevistamos o delegado da Receita Federal, o Eduardo Melo, José Elias Melo, e a questão de quatro programas atrás, e ele falou que, infelizmente, aqui em Votorantim, o Fundo Municipal da Cria e Adolescente, as pessoas não podiam destinar aquele dinheiro, porque o Fundo Municipal da cidade não se inscreveu junto à Secretaria de Direitos Humanos. Então, aí eu peço também ao presidente, a presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, para que traga à tona esse assunto, para que possamos sim, ter, discutir, a melhor política pública do município, no tocante adolescente envolvido com drogas. Mas, não temos só coisas ruins também, né? Temos coisas boas, né, vereador? Por exemplo, agora está chegando a duplicação da SP-264. Parece-me que a Câmara também de Votorantim, ela se reuniu, ela discutiu sobre essa temática também, né? É, a bem da verdade é uma discussão que partiu das câmaras municipais, né? E foi criando o corpo, e daí encontrou-se também os deputados estadual e federal, no caso a Maria Lúcia, Milton Pereira, Carlos César, Jefferson. E aí, nessa somatória aí, acabou acontecendo. Até, inclusive, nessa última opinião que nós demos, nós acredito que pegamos até um pouco pesado, porque era para se fazer em tal época de ou foi para mais um ano, no fim, depois de mais de dois anos em discussão, e acidentes acontecendo a todo dia, a gente sabe que é uma via perigosa, que precisa realmente dessa duplicação. Nós até propusemos, doutor Pupim, num ato de... por mais que a gente respeite o governador do estado, o Geraldo Alckmin, tenham um apreço por ele, mas nós sugerimos que se caso não saísse, não saísse, que ele pagasse por todas as vítimas que foram, a partir daquela data, que já foi prorrogada várias vezes, e a partir daquela data que acontecesse acidente, que ele respondesse civil e criminalmente, porque o governo do estado tem dinheiro. É ele que determina a verba, é ele que determina como fazer. Agora, prorroga por mais um ano, depois mais um ano, depois coloca para dois meses, vai sair, e acaba não saindo, de quem que é a responsabilidade? Do governador do estado. E a gente sabendo que tem dinheiro para ser feita esta obra. Respeitamos sim, mais uma vez, o governo do estado, uma pessoa alibada, mas temos que também ser honestos nas nossas palavras. Vai sair, vai sair. Que não aconteça mais de ficar prorrogando essas obras, porque o povo mais está cansado, não só de política, mas de políticos também. Agora, é importante, primeiramente, que você que está em casa aí, ó, Carlos André colocou um novo telefone, 30-23-0702, hein? 30-23-0702. Liga aqui, manda sua perguntinha para o presidente Heber, 30-23-0702. E ele vai responder. Agora, presidente Heber, porque são dois bairros ali, a gente tem que ver o Green Valley, a dificuldade que quem mora no Green Valley, nosso amigo Juvenil, que está lá nos assistindo, tenho certeza disso, que vai nos ligar, né, Juvenil? Daqui a pouco, que parece que se não me engano, é o presidente da Associação de Amigos de Bairro do Green Valley, pelo menos foi, né? Poxa vida, a dificuldade é daquele povo de atravessar a pista. Então, eu acho que a sugestão que lhe faço agora, parece-me que as obras vão iniciar agora, parece-me que em agosto, setembro. É que, se tem, se não me engano, tem uma comissão aqui, dos vereadores de Votorantim, que acompanhe qual que é o cronograma da SP-264, e sim, e que se fiscalize, que acompanhe efetivamente. Porque não podemos também, vereador Heber, nós temos que ficar esperto, que essa obra não seja mais uma obra politiqueira, né? É, mas o que parece vai acabar sendo, até pelo prazo que é de conclusão, vai acabar justo no mandato do atual governador. Mas a Câmara está atento e só lembrando, doutor Pupim, que nós também, nessa, nessa leva aí, nós conseguimos também a, a duplicação, a melhor, a melhoria e recapeamento na Miguel Castilho, que interliga Santa Helena até o trevo ali de Piedade, Salto de Pirapora. Então, é um trevo também muito importante, muitos acidentes que vêm ocorrendo nesse trecho aí, então, vai ser de grande valia. e os vereadores estão empenhados. Votorantim, você citou o Grenvale, o Grenvale é, 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 realmente, é perigoso, mas ainda tem uma saída quando a pessoa está de carro que ele pode fazer, entrar ali, fazer o retorno pra vir em sentido do bairro. O problema maior que a gente vê ainda é o Jardim Tatiana, ali próximo ali, da, da, daquele trevinho ali em cima ali, pra pessoa entrar ali, ele tem que se arriscar, ou então, alguém tem que dar ali a, a preferência pra que ele possa adentrar a pista, ali também é muito complicado. Mas então, é bom você, meu amigo, minha amiga, que saiba, os vereadores de Votorantim estão com olhos abertos, posso dizer isso, né? E bastante, e bastante, porque ali nós temos os problemas, as passarelas que precisam ser, ser colocadas, então nós estamos atentos e pedimos também, né, que, que a população nos ajude, nos ajude a legislar, tem muita coisa que a gente vê, a, a cidade, ela é muito extensa, é, então, cada um que tem os seus problemas, a gente também quer saber dos seus problemas, a Câmara está ali pra ser ouvido, né, tanto pra sugestões, críticas construtivas, ideias, está todo mundo ali, os vereadores estão empenhados em fazer um ótimo mandato pra cidade. Agora, porque o senhor falou em mortes na rodovia, mas aqui nós tivemos uma morte aqui, né, de uma, uma menina, num baile funk aqui na cidade de Votorantim, então, puxa vida, a pergunta que eu lhe faço, é como que está, o vereador sabe, ou seja, dessa preocupação do poder público no tocante ao parar de funcionamento, eu acho que há essa preocupação, né, vereador? E bastante, e bastante, quando a gente fala em, desde quando aconteceu em Santa Maria, ela veio alertar a nível de Brasil, e hoje o que a gente vê, é, as autorizações de, de Alvaraz, é, tem sido constante, bombeiro está atento, é, o poder público está se adequando, nós, quanto entidade, também, também estamos, nos adequando a Câmara, ali, a Câmara Municipal, é caro, é um processo caro, muita gente vai se sentir na pele, hoje, para se fazer qualquer adequação aí, é só um projeto que nós pedimos, para, para fazer um estudo, da própria Câmara Municipal, um projeto, ele fica de 10 a 15 mil, para você executar um projeto ali, está em torno de 150 a 200 mil, para execução, na Câmara Municipal, imagine as igrejas, os clubes, os bares, é, a dificuldade que vai ser, mas, dentro das possibilidades, nós cremos que, serão, é, gradativamente atendidos, e precisam, E olha que eu tenho uma informação aqui, que até o dia 30 de janeiro, apenas 18 templos religiosos, tinham Alvaraz em funcionamento, só 18, na cidade toda, 7 casas noturnas, né, entre eles, bares, e 8 salões, de festa, eu creio que, deve existir, um número, superior a esse, que eu disse, então, que eu acabei de dizer, tem apenas, 18 templos religiosos, então, é importante sim, que, o poder legislativo, o poder executivo, através do setor, de fiscalização, acompanhe, porque, é para que a gente amanhã, não chore amanhã, não chore amanhã, do que dessas, vidas que poderão, ser sem fases, eu acho que, esse é o nosso objetivo, é poupar, o nosso cidadão, né, Exato, mas, também, temos que, que, lembrar, doutor Pupim, que, o poder público, também, ele, tem que fazer, a sua parte, também, porque, você pega, ali, a, a prefeitura, mesmo, não tem acessibilidade, praticamente, nenhuma, se o cidadão, precisar subir, no, no, na parte superior, ele não tem um elevador, não tem nada, então, nós cobramos, a, a, a população, mas, nós, também, temos que fazer a nossa parte. Quando o senhor fala em, em portador de necessidades especiais, o deficiente físico, parece-me que tem, a partir de agora, esses portadores, que estão, transitando, de ônibus, serão obrigados, o motorista do, como é que funciona? A parar, aonde ele solicitar? É, pegamos uma sugestão, aí, do, do, do senhor, Antônio Nogueira. Ô, Antônio Nogueira. Antônio Nogueira. Grande abraço, aí. É um assíduo, é, da TV Votarantim, aqui, é um telespectador, aqui. E, e, nós pegamos, uma vez, nós ouvindo ele, aqui, até na época, ele era candidato, e era, um dos planos, de, de, de governo dele, podemos dizer assim, e, e, nós colocamos no papel, adaptamos, fizemos uma, umas adaptações, dentro do que, ele planejava, melhoramos, e, o que, que, se tornou? Nós vamos votar agora, na próxima segunda-feira, que o, o cadeirante, ou o deficiente visual, e, aqueles que, que, se sentirem, na, é, que tenha, é, essa possibilidade, ele vai pegar, a sua condução, no ponto normal, normal, mas, a hora que ele for descer, ele escolhe o melhor local, para ele descer, dentro da, 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 da via, né, o, uma, o cadeirante, ele pode descer mais próximo da sua residência. Ou seja, não necessariamente, num ponto de ônibus. Não necessariamente, num ponto de ônibus, num lugar adequado, para ele descer, mas, o mais próximo, para facilitar a sua vida. Então, é, já foi, aprovado, nas comissões, irá a plenário, na, na próxima semana, esperamos que o senhor prefeito, ele sancione, esta lei, que irá beneficiar. Nós temos que começar a pensar, doutor Pupim, é, nas pessoas, e, o mais rápido, a gente tem visto, é, que a cidade, ela não está preparada, para a acessibilidade. E tem muito para se fazer. Aí você vê, que a cidade, ela precisa ser, é, replanejada, o mais rápido possível. As leis estão vindo, a gente vê que a, as creches, veio do governo federal, hoje a lei federal, nós não estávamos preparados, muito se fez, mas muito ainda tem, para se fazer. Então, nós temos que correr. E é importante, quando você diz isso, que você que está em casa, sabe disso aí, que eu estou falando, você está lá, transitando, na rua, na calçada, de qualquer via pública, você tem absoluta certeza, que você terá dificuldade, em muito, de passar, sobre, muitas calçadas. E seu poder público, né, que cobra imposto para isso, ele não tomar alguma atitude, pode ser sim, que o Ministério Público, através de uma das promotorias, determine, ou seja, através de uma ação civil pública, que aí o Judiciário determine, que o poder público exija, daquele proprietário, que ele deixe a calçada, de uma forma com que, aquele cadeirante, possa, assim, transitar, né, vereador? Exatamente, e o povo já percebeu, que, que se o poder público, não fazer, ele sabe, a maioria já está sabendo, dos seus direitos, e aí o que acaba acontecendo? O Ministério Público, acaba legislando, aí é mais fácil, você estar atendendo, por quê? Porque vem, as multas impostas, e as datas, né, para serem executadas, então nós estamos replanejando a cidade, junto com o senhor prefeito, e esperamos que nós tenhamos aí, algo que saia do papel realmente. Quando o senhor falou em calçada, calçada tem tudo a ver com via pública, e era muito triste, né, enxergar, vários carros abandonados, em via pública, parece-me que tem algum projeto de lei, tem alguma, algum vereador tentando, normatizar isso daí, vereador? É, na verdade, doutor Pupini, nós fizemos um projeto de lei, e está, tramitação também na casa, esse projeto, nós temos visto, e a população também, tem nos cobrado, uma atitude em cima disso, que tem muito carro abandonado, e isso que acaba acontecendo? Acaba causando desconforto, aquela pessoa, já não quer mais aquele carro, às vezes está sem condições, até de tirar do local, fica abandonado, criando, bichos, entre outros, fica ali, como esconderijo, de pessoas mal intencionadas, e por que não dizer, de um grave problema, doutor Pupini, que é a dengue hoje, que fica acumulando água, então, a gente resolveu colocar no papel também, e nós esperamos que, que comece a ser resolvido, nós temos muito carro abandonado, nas vias públicas da cidade, além de enfiar a cidade também, deixa a mancha feia a cidade. O vereador Heber, meu amigo, presidente da Câmara, coloca com muita propriedade, ou seja, cada um tem que fazer a lição de casa, então, quando a gente fala, quando o poder público exige, de você, proprietário, que você cuide seu quintal, que você vê se não tem uma água parada, bacana, importante essa conscientização, mas também deve, ele poder público também, fiscalizar os seus prédios, e também aqueles carros, que se encontram em via pública, que muitas vezes, ocasionam até acidentes, né? Mas olha, as perguntas estão chegando, né? 3023-0702. Ligue, liga aqui, nem que seja para mandar um abraço ao delegado Pupim, né? E também ao presidente Heber, que é o Meida Martins. Vamos para o rapidíssimo intervalo, e logo voltaremos, não sai daí. Na região mais nobre da cidade, e num local de fácil acesso, nasce o Raízes Campurim, um empreendimento com toda a infraestrutura, para tornar sua vida mais fácil e melhor. Dormitórios confortáveis, ambientes integrados, ganham amplitude, associados a uma arejada varanda, gourmet, que torna um ambiente ainda mais harmonioso e elegante. O Raízes Campurim dispõe de todo conforto e lazer. Academia, salão de festas, piscinas, quadra poliesportiva, salão de jogos e praças arborizadas. Farão de cada instante, um momento único e especial. Raízes Campurim, tudo de bom que você merece. Realização, são J.Z. Moraes, empreendimentos imobiliários. Acrílicos PV Crio. Comunicação visual, produtos personalizados, adesivos, crachás, bótons, troféus, tudo em PVC e acrílicos. Telefone 3222-7071. Rua Olinda Luz Marte, número 405, Deolinda Guerra, próximo ao seu GESP. Voltamos com o Justiça Cidadã, que esclarece a você questões sobre cidadania, sociedade e justiça. Qual que é o telefone, Carlos André? Manda pra nós aqui, 30-23-07-02. Hoje, presidente Heber de Almeida Martins, o galã da Câmara? Um dos. Pelas pesquisas, sim, viu, doutor? Oxa vida! O Luiz Carlos do Vossoroca. Aqui, grande abraço, Luiz Carlos, obrigado pela sua participação, viu, Luiz Carlos? Quais as providências que a Câmara está tomando com relação à dengue na cidade? Não há nada a se fazer? Olha, é um questionamento aqui. Luiz Carlos, a sua preocupação é a mesma nossa, dos vereadores, da Secretaria de Saúde, acredito também que do senhor prefeito. Nós estamos preocupados, nós já estamos ultrapassando a média de 120 casos na cidade e a preocupação maior é com Sorocaba, que vem aumentando gradativamente. E nós já passamos por isso em épocas passadas aí, que quase podemos dizer que tivemos uma epidemia. hoje não podemos dizer que é uma epidemia, mas já está assustando. Algumas regiões, casos do Vossoroca mesmo, onde você citou, Jardim Tatiana, então nós temos muito caso aí que precisa ser visto com rapidez, com rapidez, precisa aumentar o efetivo do pessoal, já há uma reclamação na cidade, porque vários lugares aí ainda não foi passado, o pessoal das zoonoses, as pessoas que combatem a dengue na cidade, então a preocupação sua é a mesma nossa. E já pedindo também para a população ficar em alerta, alerta no bom sentido, doutor Pupim, não aquele alerta que é rigoroso, mas nós temos que tomar cuidado, nós temos visto ainda muitas coisas acontecendo, o pessoal jogando muito lixo, garrafas, entre outros, que pode acumular, acumular água, então que as pessoas começam a se policiar um pouco mais dentro da sua própria residência. Viu, presidente, será que, eu já vi, até a nossa concorrente, Rede Globo, ela tem um projeto que é catatreco, eu não sei se tem em Votorantim, porque aqui tem caminhão, a prefeitura tem caminhão, de repente esse caminhão passar, o senhor está falando, aquele dengue, eu estou pensando, muita gente tem que sofá, depois pega o sofá, joga naquele terreno baldinho, imagina se tivesse um caminhão da prefeitura para passar em uma determinada região, sábado e domingo, vamos, por exemplo, pegar lá o Parque São João, então passa o caminhão lá, a população já está alertada que naquele sábado e domingo vai estar passando o caminhão da prefeitura, então quem não quer nada daquele sofá, daquela cadeira, de vez de jogar aquele terreno baldinho que vai sim acumular água, que vai proliferar dengue e de repente temos isso na cidade ou não? Doutor Pupim, é triste dizer, mas é a pura verdade, nós tínhamos até então, até chamado Aterro do Costa, na cidade, e hoje está fechado, então a cidade, ela até tem essa possibilidade de estar fazendo esse manuseio aí, dessa retirada, mas hoje não tem onde jogar, a prefeitura está fazendo, a terra tem vereador que está apurando se é da forma regular ou irregular, está levando no aterro sanitário, esses resíduos sólidos aí, para fazer o descarte, mas ainda não tem ainda alguma coisa autorizada para que possa fazer, estar jogando esses sofás velhos, enfim, colchões, entre outros objetos aí que ficam estocados nas casas. que depois a gente encontra, infelizmente, de uma forma errada, em terreno baldio. Exatamente, e hoje, para você... Enfeiando a cidade, ou seja, se deixa o carro na rua ali, a gente está em cima do carro, daquele carro abandonado, muito mais feio, aquele sofá, aquela cadeira, aquela geladeira, aquele objeto que a pessoa quer descartar, exatamente, e eu pensei nisso, de utilizar um caminhão, mas como não tem local de cidade... Nós queremos acreditar que o senhor prefeito deva estar correndo contra o tempo para que nós possamos o mais rápido possível ter um lugar apropriado para jogar esses objetos aí que ficam estocados às vezes na casa ou às vezes despejados de forma irregular. Exatamente, que olha, então a gente fica esse alerta para o pessoal da prefeitura, realmente, que dê essa celeridade da escolha dessa destinação, desses objetos que podem sim, que podem e creio eu que a prefeitura colaboraria e muito com os munícipes. Aqui é a dona Vera, grande dona Vera, que é mãe do Edil, não é dona Vera? Eu sei que a senhora é mãe do Edil, viu? Um abraço para a senhora, dona Vera, obrigado pela sua ligação. Olha, vereador Herber, meu presidente, por que não existe planejamento para asfaltar as ruas da Vila Dominguinha? É um bairro importante da cidade, a dona Vera é uma amiga nossa, olha que questionamento, tem algum planejamento para asfaltar as ruas da Vila Dominguinha? É, eu vou, a gente vai colocando aqui algumas considerações do governo passado, até porque muito se fez em termos de recapeamento na cidade. É, queramos acreditar que o prefeito atual dê continuidade nesses projetos, porque vem dando resultado. Nós temos uma, no caso do Minguinho, são lajotas, né? Mas também nós temos que pensar, doutor Pupim, no caso do Minguinho, tem que fazer um planejamento muito grande, porque não é só asfaltar, ali tem muitas, tem que colocar a infraestrutura geral, bocas, galerias, porque ali são vias, muito, aclive, declive, enfim, né? Subida e descida, melhor simplificar mais a palavra, e essa água aí pode ganhar uma velocidade muito forte. Então, hoje, através das lajotas, ela ganha uma, ela enxuga mais rápido, mas tem que se fazer, antes de se fazer, se pensar em asfaltar o dominguinho na sua totalidade, que realmente há essa necessidade, e começou e não foi terminado, né? Principalmente só nas vias de acesso, onde tinha ônibus, passava ônibus, enfim, mas precisa sim, tem muitas ruas ali que precisam ser realmente recapiadas. Mas agora, poderia ser discutido, presidente Heber, porque o prefeito de Votorantim pertence ao PSDB e o governador do estado pertence ao PSDB. Eu acredito que é uma forma muito fácil, né, para que as verbas aconteçam para a nossa cidade e sejam destinadas por recapiamento. Todos esses recapiamentos, todos esses recapiamentos, doutor Pupim, eles eram de verbas orçamentárias, eram dos deputados federal e estadual. Então, está aberto aí as emendas, muitos vereadores vereadores têm buscado essa parceria com os governos, né, e é de interesse também dos deputados, porque vão usar nossa cidade o ano que vem, o ano que vem, então nós temos visto os vereadores já se mexendo e bastante para que essas verbas e para que se destinem, principalmente a dominguinha, porque a gente tem visto a preocupação não só no caso da Dona Vera, mas todos os vereadores têm se empenhado por essa região. 3023-0702, aqui, nosso amigo Antônio Nogueira, você vê, é, como ao alcance da nossa audiência aqui, grande Antônio Nogueira, aqui, ele diz aqui, puxa, duas perguntas fazendo aqui, estou, como que é, você não acredita, primeiramente, quer cumprimentar aqui o presidente Eber, Antônio Nogueira está cumprimentando o presidente Eber, você não acredita que o menor de idade criminoso em nosso país só irá parar com os crimes com a redução da maioridade penal. Qual é a sua opinião nesse caso? É a primeira pergunta que ele faz e a segunda, estou assistindo o Justiça Cidadã e muito feliz, muito feliz, mesmo com a observação do nosso presidente e vereador em cumprir um projeto que é da minha autoria. Obrigado, meu presidente Eber. É o Antônio Nogueira que está aqui, essa é a primeira pergunta e essa é a segunda pergunta. Então, primeiro ele fala sobre a redução da maioridade. Vereador, é favor ou é contra? Eu sou favor. Eu sou favorável porque a gente tem visto aí, é uma crescente, principalmente, da juventude que tem aumentado a criminalidade, principalmente na juventude. Então, se eles têm essas atitudes, já sabem manusear um revólver, já sabem, a gente acredita que eles têm responsabilidade. Já sabem votar, já sabem escolher o seu vereador, seu presidente, seu prefeito. Eu acho que já pode estar respondendo, sim, até um meio de você estar freando. lógico que a gente gostaria, doutor Pupin, de estarmos discutindo para essa juventude uma escola técnica, um SENAI, alguma coisa a mais, alguns cursos profissionalizantes, mas no tocante agora ainda é, não que isso não venha acontecendo, mas de uma forma que o crime, ele está muito além do que aquilo que de repente o governo proporciona a eles. Então, mas tem que ser repensado a maioridade. penal. Outra coisa, antes de falar sobre que ele ficou muito contente de saber que uma observação dele, uma sugestão dele, o vereador Heber adotou e fez essa propositura, no tocante a essa maioridade penal, esse combate à droga, fica aqui uma sugestão, vereador Heber. Nós temos o Clube do Nais, que fica ali na antiga sede da ABB, Associação Atlética do Banco do Brasil, onde lá existe uma equipe multidisciplinar, ou seja, ali próximo do trevo da morte, onde são profissionais, dão atendimento, inclusive o professor Márcio, o professor Márcio, que estava desde o início, que ele está aqui na Secretaria de Esportes, uma pessoa que eu conheço, uma ótima pessoa, quero cumprimentar o professor Márcio, pelo belíssimo trabalho que ele desenvolveu, não sei se ele está ainda no Clube do Nais, mas eu acho que esse é um caminho, sim, que a Prefeitura de Votorantim poderia estabelecer tratativas com a Prefeitura de Sorocaba e aproveitar também esse Clube do Nais de um projeto que já está pronto, um projeto que Sorocaba hoje aproveita muito bem, eu posso falar isso, porque eu fui uma das pessoas que pensei, que fiz essa propositura ao Prefeito Vitor Lipe, qual acolheu, e lá, eu junto com o promotor Farto Neto da Infância e Juventude estabelecemos que esse seria o melhor caminho, ou seja, então eu acho que isso fica uma sugestão para que Votorantim também pense, sim, em fazer tratativas com o governo de Sorocaba para que aproveite o Clube do Nais. É, na verdade, doutor Pupin, já tinha essa tratativa e estava praticamente certa, eu não sei porque, a gente sabe que mudou-se o governo, né, nova administração, então as coisas acabaram parando, mas nada impede de ambos os governos, Votorantim e Sorocaba, inclusive são dos mesmos partidos, que voltem essa tratativa e será muito bem-vindo, até porque Votorantim hoje faz muitas parcerias com entidades de Sorocaba, e por que não fazer com o Nais, que nem você falou, do belíssimo trabalho que o Márcio desenvolvia, que agora só está na Secretaria de Esporte, mas é um projeto brilhante que vem dando certo e o espaço é grande, agora se caso não der, podemos também criar o espaço do Votorantim também. Com certeza. Nada impede, falta vontade política e a gente apoia, a Câmara Municipal apoia essas iniciativas. Maravilha, olha só, brilhante aí a manifestação do nosso presidente Eber, Gustavo que mora no Promorar, um abraço Gustavo, obrigado pela sua participação, você que está em casa faça como o Gustavo, 30 23 0702. Presidente, por que a quadra do Promorar nunca foi cuidada pelos prefeitos? Precisamos da sua ajuda. É o Gustavo. Gustavão, eu diria que Votorantim tem uma dívida muito grande com a Vila Nova, doutor Pupim. Lá nenhum campo de futebol funciona, as quadras não funcionam. Então, como que você vai desenvolver políticas públicas se os próprios públicos não funcionam? Nós temos um belíssimo campo, um espaço enorme lá, a quadra de cimento, não tem um, precisa de uma academia, precisa de uma quadra, começou a se fazer uma quadra coberta, parou. Então, o que que nós podemos pensar? Que nada está acontecendo. Um bairro que agrega vários ali, outros bairros, aproximadamente de 18 a 20 mil pessoas, e não ter um lugar apropriado para lazer da comunidade, então nós ficamos a pensar. Ontem, eu apresentei, doutor Pupim, um requerimento e foi aprovado por todos os vereadores, nós vamos tentar buscar solução para isso, porque nós entendemos que tem cidades de mil habitantes que tem muito mais coisas do que a Vila Nova, e hoje a Vila Nova que entre 18 a 20 mil habitantes, não tem sequer um banco, e está tudo afunilando na nossa avenida 30 de março, hoje você vê Sorocaba, General Carneiro tem banco, Eden tem bancos, Itavuvu tem bancos, Brigadeira Tobias, Ipanema tem, e nós temos ali uma cidade chamada Vila Nova e adjacências que não tem sequer um, tudo essas pessoas tem que fazer aqui ou ir para Sorocaba, então Gustavo, nós estamos brigando pela Vila Nova, não só eu, como os demais vereadores, como o pastor Tonhão que é do bairro, nós temos buscado alternativas, e muitas coisas que nem eu falei ontem na sessão camarística, nós temos deixado Vila Nova em último plano, e Vila Nova vem dando troco dia a dia, vereador Pupim, doutor Pupim, Vila Nova tem dado troco na eleição, nas eleições tem dado troco, então nós temos que ligar o sinal de alerta, Vila Nova também tem que ser prioridade do governo para que essas crianças aí, para que esses jovens aí tenham ali o seu lazer. Gustavo, você que mora no Pro Morar, cobertíssimo de razão, e um dos primeiros temas que a gente falou sobre combate às drogas por parte dos adolescentes, e eu me recordo, Gustavo, que minha avó falava, minha falecida avó Maria de Lourdes, cabeça vazia, oficina do diabo, então a gente tem que colocar coisas boas na cabeça dos jovens, dar oportunidade a esses jovens, e não permitir que ele fique na ociosidade, que se ele ficar na ociosidade, o que vai acontecer? Ele vai para o caminho, para o pior caminho, vai para o caminho ruim, para o caminho das drogas, então cabe sim ao poder público proporcionar, aliás, é obrigação do poder público, e não um direito, uma faculdade. Grande Tomás Martins, programaço ontem, hein, o Tomás arrebentou, estava agasalhadinho, meu amigo Tomás, hein, está com medo de ficar dodóia? Um abraço aos dois, olha, maestros e professores pelo excelente programa, está aqui, grande Tomás Martins. Isso é brilhante, Tomás, ele mora no nosso coração e não vai pagar nada, viu Tomás? Grande programaço mesmo, viu, tem que concordar, porque depois que encerrou a sessão, nós ficamos ali conversando alguns assuntos na Câmara e ligadinho no programa do Tomás Martins. Parabéns, sucesso. E estava bem agasalhadinho, hein, esse, olha, resfriado ali, não vai passar longe, hein, Tomás? Lindinalva do Jardim Paulista, não é, Lindinalva? Não vou falar, eu vou falar que é Lindinalva do Justiça Cidadã, Lindinalva da TV Votorantim, não é, Lindinalva? Obrigado pela sua ligação, parabéns ao delegado Pupim pelo programa, está ótimo, muito bom ouvir o vereador Heber. A Lindinalva, eu já convidei ela várias vezes aqui, ao vivo, viu, para ir fazer uma visita para a gente na Câmara, no Cepal, você é muito bem-vinda, viu, Lindinalva? Nós temos acompanhado aqui, você é a frequentadora assídua, não só do Justiça Cidadã, mas de vários programas. Maria Lúcia do Vossoroca, obrigado, Maria Lúcia, pela sua ligação. Abraço ao Dr. Pupim e ao Heber, parabéns pelo programa. Maria Lúcia, esse é o nosso objetivo, exatamente levar informação a você que está em casa, a minha amiga, meu amigo, e trazer pessoas aqui, como o presidente, vereador Heber, e cobrar, e questionar, para que essas pessoas, essas personalidades, possam nos ajudar, cada vez mais, para que tenhamos uma cidade melhor, e com qualidade de vida. Aparecida que mora em Vila Garcia, precisamos de mais médicos, help, help, help. O que a Câmara está fazendo para isso acontecer? É a Aparecida que mora na Vila Garcia, Heber. Aparecida, é o grande problema que nós estamos enfrentando, não só agora, mas temos que dizer que já é um ato contínuo, todos os esforços, a Câmara tem evitados para que isso acontecesse. só voltando um pouquinho, doutor Pupim, me lembro, me recordo, que uma das propostas para que melhorasse a saúde era o aumento do salário dos médicos, e nós demos o aumento que eles pediram, na época. Nós demos assim, através da iniciativa do executivo, do senhor Piveta, do prefeito Piveta, nós demos 41, alguma coisa para que melhorasse a saúde, e mesmo assim, as coisas não andaram. Agora, recente, nós aprovamos também um projeto do executivo para que ele pudesse, e já acredito que já está aberto o concurso para a contratação de mais 21 médicos para a plantão. Então, nós temos buscado solução. O problema é que nessa falta de médico, nessa formação de médico, que nós podemos dizer, Sorocaba abriu para 100 médicos, não está conseguindo... Prefeitura de São Paulo. São Paulo está tendo também problema com falta de médico. E eu fiquei contendo, doutor Pupim, porque eu levantei uma bandeira, e hoje eu li no jornal, acho que do Diário de Sorocaba, que está se vendo um visto para que 6 mil médicos de Cuba, ele possa fazer essa integração, fazer uma visita ao Brasil, que sempre fazem, tem lá o nome, que me fugiu da mente agora, mais para que ele fosse. Mas eu tenho essa bandeira aí, que nós, já que é difícil, é um custo alto, 5 mil reais para se formar, tantas outras coisas, às vezes a pessoa vem com uma boa vontade, daqui a pouco vê a questão financeira, a gente nem sabe se é difícil, não é? Mas a gente sabe também das dificuldades dele. Mas que se abrisse, que se abrisse um pouco também, porque a gente tem visto muitos médicos brasileiros fazendo pós-graduação em Cuba, Bolívia, então a gente sabe que dá um resultado. O grande problema é a falta de médico mesmo, desses profissionais que estão escassos, e é difícil. Falar de saúde hoje, infelizmente, é difícil. A nível nacional, né? A nível nacional, mas nós estamos atentos porque nós vivemos o Trantim, muitos pensam, doutor Pupin, tem que salientar, que muitos pensam que o vereador tem convênio. Ele pode até ter condições de pagar o convênio, mas a maioria dos vereadores ali, a Câmara, ela não tem convênio nenhum. Todos têm que usar, a maioria tem que usar o SUS também. Tem que usar o SUS. Então, nós brigamos sim por uma saúde tanto humanizada, bem como uma saúde melhor para a nossa cidade. Vereador Heber, vamos fazer aqui um acordo aqui. Nós estamos com várias outras perguntas de amigos e amigas. e falso oito minutos para encerrar o tempo. Então, vamos fazer esse bate-bola rapidinho agora. Maria Lúcia do Vossoroca, obrigado, Maria Lúcia, pela sua ligação, viu? Ligue sempre aqui, não só quando o vereador Heber estiver presente, não, viu? Nós temos tantas outras personalidades. Precisamos de limpeza próxima ao campo do Cruzeiro. Já tivemos caso de dengue aqui. É um terreno público. Maria Lúcia, que mora no Vossoroca. Essas sugestões, Maria Lúcia, nós vamos estar pegando e encaminhando. Já sei que o vereador já pediu a limpeza, o vereador Eric Romero já pediu a limpeza desse local, mas nós vamos reforçar, estaremos levando ao secretário de serviço público essa reivindicação. João Paulino, do Vossoroca, pessoal do Vossoroca está bombando aqui. De novo, né? De novo, João Paulino. Por que ainda não fizeram pulverização nos bairros onde já tem casos confirmados de dengue? Olha só, belíssima colocação, João Paulino. Essa é a cobrança também dos vereadores para que isso comece a ocorrer o mais rápido possível nos bairros que ainda não foram pulverizados. Agora, vereador Heber, posso fazer uma proposta aqui pegando a esteira do João Paulino e da nossa amiga Maria Lúcia. Eu acho que de repente qualquer sugestão de quem está nos assistindo pode fazer contato direto com o vereador Heber? Pode sim. No gabinete lá ou não? Pode sim. Qual que é o telefone lá do gabinete do vereador? Olá, é o 33 53 73 00 53 73 53 33 53 53 73 00 Eu vou deixar o meu celular pessoal também, doutor Pupin. Maravilha. É o 9702 2554 9702 2554 A Câmara hoje tem o site que você pode... Olha lá, o Carlos André já colocando rapidíssimo, hein? Nós temos o site, nós temos a página nossa no Facebook Câmara Municipal, as pessoas podem também na rede social estar colocando as suas sugestões ali também. Até para formalizar, né vereador Heber? Ou seja, as pessoas estão lá, querem mandar sugestão, manda para o vereador. O vereador faz essa propositura. Exatamente, tem lá. Esse canal direto, né? É com h.ebervereador.com Ou seja, são os contatos do presidente. Marco Antônio do Centro. Obrigado, Marco Antônio, pela sua ligação. Tráfico de drogas é um grave problema em todo o país. Perfeito. Não seria melhor começar um programa preventivo em Vontalantim logo antes que seja tarde? Perfeito, Marco Antônio. É o que eu acredito, sim. Antes de trabalhar com o repressivo, temos que ter o preventivo. É isso que o vereador pensa? Eu já vou mais longe, viu, Marco Antônio? Já está tarde demais. Eu acredito que está tarde. Não é que antes seja tarde. Tem aí o Proerd que faz. É bom, é bom. Ainda é pouco. Mas eu vou reforçar novamente. O executivo precisa agir rapidamente. Nós temos aí muita coisa para se fazer. Senão nós teremos muitas notícias no jornal, vereador? Hoje as notícias são o tráfico de drogas. Isso que, ainda, se você for combater mesmo ela, nós não temos nem cadeias para comportar essas pessoas. A Rita, que mora no centro. Obrigado, Rita, pela sua participação. Os assuntos que estão sendo abordados no JC Justiça Cidadã de hoje realmente são reais e necessários de serem resolvidos em Votorantim. A questão das drogas deve ser vista com mais atenção na cidade. Rita, exatamente, nós temos que despertar. O nosso objetivo aqui é chamar a atenção, chamar a sociedade civil organizada para quê? Para que se debata, para que coloque esse assunto na mesa e escolha o melhor caminho. É isso, vereador? Bem colocado. Nós temos que debater acessibilidade na cidade, nós temos que debater albergue na cidade, já está entrando o frio aí, nós temos visto muita gente dormindo no relento, embaixo ali de vias públicas, dos comércios. Nós temos que ver, aí que nós falamos, as creches, nós temos que replanejar no sentido de mais cursos técnicos para os jovens. Tem tanta coisa que nós precisamos fazer ainda na nossa cidade. Discutir. Discutir, por em prática. Discutir e por em prática. Ninguém está se falando nada em algo engessado. É trazer a sociedade para essa discussão e sim, esse é o caminho, aí sim, coloque-se em prática. Tudo isso aí nós temos que discutir, a nossa região central que está travada, tantas outras coisas que, não que nós não discutimos isso, doutor Pupim. Sem dúvida. Nós estamos discutindo, mas temos que sair do papel com essas iniciativas. Para execução. Luiz Carlos do Vô Soroca. Puxa, que audiência do Vô Soroca lá em Vereador Heber. Querido também. É o bairro onde eu nasci, Vô Soroca. Aqui. Cada morador deve cuidar da sua calçada, mas e as calçadas de imóveis públicos ou abandonados? Quem deve cuidar? É a pergunta que o nosso amigo Luiz Carlos faz com bastante inteligência. É, é aquilo que eu falo, nós temos que fazer a lição de casa, né? Mas também não podemos deixar de cobrar também os munícipes, né? Porque se só depender da prefeitura, ela tem, tem essas, mas da população são bastante, então ela também tem que estar notificando. Maravilha! Meu amigo, grande diamantino, homem do Quintaneja, né? Abraço ao delegado Pupim e ao vereador Heber. Parabéns pelo programa, está excelente. Eu vou me inscrever no programa dele, eu vou tentar cantar uma modona lá, qualquer hora. Aí, diamantino, aí, ó, vereador Heber está fazendo sucesso, viu? Até no Quintaneja. Maria Helena do Vô Soroca também, puxa vida, por que retiraram as caçambas de entulhos da cidade? Não irão retornar, vereador? É, nós esperamos que retornem, né? Essas caçambas aí, por mais que não estava sendo usada da maneira que era para ser usada, muitos vandalismos, muitas coisas que não era para estar acontecendo, mas nós acreditamos que um planejamento melhor dessas caçambas aí, e ela estava servindo, estava sendo bem servida, só que temos cobrado para que ela retorne. Carlos do Icatu 2, obrigado, Carlos, pela sua participação também. Pessoal do Icatu, um abraço. Bica d'água, aqui no bairro Jardim Paraíso, precisa ser preservada? Peço ao vereador que olhe por esse bem natural. Olha só, importante, hein? Essa bica d'água, famosíssima, é o Carlos. Ô, Carlos, é oportuno a sua colocação, e tem um projeto lindo que foi patrocinado pela Seiren do Brasil. Nós até gostaríamos de ver esse projeto sendo executado na bica d'água, um projeto que foi doado pela Seiren do Brasil, e maravilhoso, e vamos tentar trabalhar para que o prefeito municipal execute essa obra ali. E o Rogério, do Votocel, última pergunta aqui, quando vai começar a terraplanagem para a construção dos prédios no Votocel? Foram derrubadas as casas velhas e nada foi feito. O local já é, hoje, criador de dengue. É um processo natural, é uma sequência aí que vai ser, acredito, o mais rápido possível, até porque é uma pressa tanto do prefeito municipal como dos governos que estão investindo, do PAC-1 e 2 desses imóveis, mas como já houve, estava tendo alguns empecilhos, já houve toda a derrubada das residências ali, agora é caminhar para essa limpeza. Maravilha, vereador Heber, meu presidente, presidente da Câmara, quero mais uma vez agradecer, por estar presente aqui, levando esses aquecimentos à nossa população, mas quero passar suas considerações finais. doutor Poupim, é uma alegria estar aqui e dizer à população de Votorantim que nós temos uma Câmara forte, uma Câmara que está atento e queremos ser parceiro, já disse várias vezes, nós queremos ser parceiro da população, queremos ser parceiro da entidade, das entidades, queremos ser parceiro dos empresários, aqueles que querem o bem da nossa cidade, logicamente que nós não conseguimos agradar a todos, mas nós nos esforçamos para fazer o melhor para a nossa cidade. Nós estamos, a Câmara Municipal de Votorantim tem feito um ótimo trabalho, podemos dizer assim, temos vereadores preparados, vereadores experientes e querem fazer o melhor. Então, se você tem a sua sugestão, críticas, esclarecimento de dúvidas, pode entrar em contato com a Câmara Municipal, nós teremos o maior prazer de estar solucionando o seu problema ou dando alguma sugestão ou, enfim, nós tentarmos resolver. Mais uma vez, quero agradecer de coração por estar aqui no Justiça Cidadã. Maravilha, eu que quero agradecer o vereador Heber, quero parabenizar não só você, mas também todos os demais vereadores que desenvolvem muito bem o papel aqui como membros do Poder Legislativo da nossa cidade e realmente temos que ter um Poder Legislativo que fiscalize o Executivo, que dê sempre atenção ao cidadão. Esse é o objetivo do Legislativo. Então, quero parabenizar e leve sim os cumprimentos a todos os seus pares que estão lá. Dessa forma, chegamos ao fim do Justiça Cidadã, agradecendo a sua participação e a sua audiência. Quero agradecer também ao JC Moraes, 3211-6867, que qualquer espécie de empreendimento você liga lá Zé Carlos Moraes. E também a TV Crio, ao seu Alexandre, artigo Zé Acrílico, 3222-7071. Agradecendo de uma forma especial a equipe da TV Votorantim, a nossa assessora de imprensa, Ciberde Freitas, ao diretor técnico Carlos André, ao Isaac, também grande cinegrafista aqui da TV Votorantim. O programa de hoje será reprisado na TV Web, quando? quinta-feira, às oito da noite. Rede amigosdacultura.com.br Finalizo lembrando uma frase atribuída a Nelson Rodrigues. Muitas vezes é a falta de caráter que decide uma partida. Não se faz literatura, política e futebol com bons sentimentos. Tenhamos todos uma noite abençoada. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma A gente pode o que a Nelson Pélecó vai. Obrigado.